E hoje, no Edificando sobre a Rocha, nós acolhemos a pergunta feita pela Marli do Setor Central. Marli pergunta assim, Francisco Júnior, a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo é uma festa de toda a Igreja? Dona Marli, a festa do Corpo e Sangue de Cristo acontece desde o ano de 1264 e tem como motivação chamar a atenção dos fiéis a presença real de Cristo na Eucaristia. Os padres da Igreja, desde a antiguidade, disseram que a Eucaristia é uma manifestação sacramental da Páscoa e isso só se pode reconhecer por meio da fé. E eles e seus escritos concluíram que a Eucaristia é, pois, uma memória de fé. Jesus disse, façam isso em minha memória que nesta próxima quinta-feira todos nós possamos adorar com grande amor o mistério da Santa Eucaristia. Essa resposta você encontra no Missal Dominical, traduzido pelas Monjas Beneditinas, página 472. E respondendo a sua pergunta, é sim, é uma festa da nossa Igreja.